O que você quer perguntar, dona Tijac? Na verdade, eu queria perguntar para o Tiago. Tiago, você já era um ator consolidado de sucesso. O que te deu no coração de querer seguir carreira como cantor? Na real... Faz tempo, ele era o primeiro que foi cantor, não foi? Eu conheço ele era... Esse cabelo dele não é isso, não. Ele vem de 48 anos de carreira. É, sim. A dona Maria Lúcia esperou nascer todos os filhos juntos. Ela pegou promoção e registrou num dia só. Olha, ele está assim faz 50 anos que eu conheço esse cara. Espera aí, Fausto. Não, eu comecei cantando primeiro. Eu comecei cantando no coral da primeira igreja batista do Vidigal. E aí no Nós do Morro, que é o grupo de onde eu venho, eu era sempre usado cantando e atuando. E aí a música sempre teve muito presente na minha vida. E aí eu quis arriscar. São 11 anos de carreira como cantor, solo e feliz da vida. Graças a Deus.